Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Sarah e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o estudiador da arte, Abby Warburg. Lembrando que esse é o segundo vídeo da minha série sobre interpretação de imagem. O nome completo dele era Abraham Moritz Warburg. Conhecido mais como Abby Warburg mesmo. Ele foi historiador da arte atuante no final do século XIX e início do século XX. Ele nasceu em 1866 em Vandenberg, acho que pronuncia assim, no seio de uma família aristocrática de banqueiros ricos judeus. E ele teve a existência segurada graças a sua família e graças ao seu irmão, que depois ajudou ele a empreender um dos seus maiores sonhos, que era a sua tão sonhada biblioteca, que a gente tem ela até hoje. E aí no final do vídeo eu vou falar um pouco mais sobre esse seu legado. O historiador Carlo Ginzbo, conhecido pelas suas contribuições, não só no ramo da história, microhistória, história da arte e antropologia, chegou a falar sobre o Warburg, as suas teorias. E ele fala que o método que o Warburg empregava se baseava muito na utilização de testemunhos figurativos, ou melhor, pinturas, como fontes históricas. Ou seja, não são os fatos e os documentos ao redor da obra de arte que serão objeto de estudo para a escrita da história, mas sim a própria obra. Não sei se ficou claro, mas reforçando. Antigamente a gente tinha um método em que para poder interpretar uma pintura era necessário que você tivesse os documentos para que você fizesse uma análise mais aprofundada. Ainda é, viu gente? Não quer dizer que por ele ter criado esse método, simplesmente a gente esqueceu os métodos anteriores. Só que a proposta dele é que a gente não precisaria necessariamente recorrer a outros documentos, porque a pintura em si já carregava informações suficientes para que eu pudesse interpretar. Ela já tinha, a pintura ali era sua própria fonte. E isso é muito inovador, porque a imagem por muito tempo foi vista como mera interpretação, como algo que precisava de coisas exteriores a ela para que ela pudesse ser entendida. Warburg ainda nomeou seus métodos como análises iconológicas ou iconologia crítica. Ele ainda procura uma espécie de clarificação dos conteúdos representativos dessas imagens, que para ele são autossuficientes. Aquela questão que eu falei, que a imagem basta por ela mesma. E nos seus símbolos e suas composições já tem informações suficientes, de modo que a imagem então constitui um campo de saber por si só. Até o historiador também muito conhecido hoje, muito valorizado, estudado, D.D. Rupert, ele apresenta o modo como o Warburg interpretava as imagens. Tanto que o pessoal gosta muito de falar que as teorias dele vêm desse arcabouço do Warburg, que é a questão do anacronismo das imagens. Mas cabe um vídeo inteiro só sobre isso. Que embaixo está aparecendo para vocês uma citação, que é uma análise do D.D. Rupert sobre o Warburg. É importante falar que a tese que o Warburg apresentou em 1891, em Istambulgo, que era sobre o nascimento de Vênus e a primavera de Botticelli, era uma espécie de investigação de décadas dos objetos no Renascimento e na sobrevivência da Antiguidade. E logo aí nesse trabalho que ele fez, é que ele começou a se dar conta dos limites de uma história da arte esteticizante ou formal. Aquilo que eu discuti no primeiro vídeo do Wolfling. Inclusive, indico demais que vocês assistam esse vídeo. Tal como resulta então uma abordagem meramente erudita da história dos estilos e da avaliação da estética. Ele falava que esse tipo de análise muito formalista, muito focada em não entender a imagem e as contribuições que ela tinha, poderia fazer com que a gente deixasse de perceber outras informações. Coisas que muitas vezes poderiam ficar subentendidas ou nunca vistas. Por causa dessa abordagem que muitas vezes era tida como excludente. Então o Warburg, pessoal, ele faz a imagem como centro da sua investigação. Ele tentou compreender o modo como ela é dotada de enorme permeabilidade. As sedimentações históricas, antropológicas, inseridas num processo que ele considera como uma transmissão de culturas. Ou seja, um fato pleno de implicações na própria arte viva. Então ele tratou de conceber e compreender uma espécie de complexa temporalidade das imagens. Em que essas imagens não podem ou não estão reduzidas simplesmente a documentos da história. Elas são dotadas de vidas póstumas que mostram como é possível estabelecer uma ligação entre épocas em que a historiografia nos habitua a considerar completamente diferentes. Ele fala que as imagens podem ser conectadas entre si, podem ser lidas uma ao lado da outra, independente da época que ela está, que ela foi feita. Isso é uma abordagem muito diferente, que pode beirar um pouco ao anacronismo. Que é uma perspectiva que para a história é algo perdoável. E dentro da história da arte é algo que pode ser pensado e analisado. É importante falar também que, como eu disse aqui agora, o Warburg considera questões históricas, antropológicas. Ou seja, não quer dizer, em momento algum, até porque ele era muito erudito, tinha muitas referenciações históricas, leituras dos grandes clássicos, que ele simplesmente desconsiderava tudo que estava em volta do ambiente daquela pintura e lia ela com base no que ele achava. Não é isso que ele propõe. Ele propõe que a gente faça uma análise mais profunda daquela pintura, para além das questões externas da pintura. Então não é simplesmente negar o que está em volta dela. Partir da análise vinda da pintura e não do externo para a pintura, que é uma perspectiva diferente. Tem até um estudo dele, que ele fez no Palácio, que está aparecendo aqui para vocês, em Ferrara, que esse estudo ficou muito conhecido porque foi a primeira vez que ele se refere ao método iconológico e ele mostrou precisamente o que há uma ligação entre antiguidade, idade média e época moderna. Se para Warburg, o processo de conversão do mundo em imagem puxa fios milenares e conexões longíguas, o ambiente moderno apenas remarca a aceleração e expansão desses contínuos de relações simbólicas do homem com inscrições históricas, arranjos de suas rios e atos performativos, que escapam das fronteiras rígidas de disciplinas e de gêneros artísticos. E para poder concretizar essa tese, essas afirmações que ele fazia, o Warburg cria o tão conhecido Atlas Mnemosy, que é um projeto não terminado de uma narrativa de história da arte e o diferencial dessa história é a presença de imagens somente. E segundo Warburg, uma história de arte sem palavras, ou seja, uma história de fantasma para pessoas adultas. E é interessante porque o livro dele que está aparecendo aqui para vocês tem praticamente esse mesmo título e é o livro dele mais conhecido, inclusive é referência aqui para vocês nos comentários. Esse Atlas dele é composto por painéis fundo preto que reúne em média 900 imagens, que justapostas elas contribuem para o conhecimento histórico em arte, que vai estar aparecendo aqui para vocês compreenderem melhor o que foi esse Atlas Mnemosy. Quando Warburg morre, o conjunto do Atlas consistia de quase mil pranchas distribuídas em 63 painéis. A ascensão do nazismo colocou em dúvida o destino de sua biblioteca em Vambor e seus discípulos organizaram a transferência dos livros e materiais cronográficos para Londres, onde serviram de base para a criação do Warburg Institut em 1914. Desde então, houve várias tentativas de publicar versões do Atlas, na íntegra ou em parte, que só fez aumentar as disputas em torno do sentido da obra. A exposição atual, HQW, tem por propósito reconstruir a versão original, garimpada em extensa pesquisa nos arquivos do Warburg Instituto, onde as pranchas se encontraram dispersas entre milhares de outras. Em paralelo à exposição, que está aparecendo em mão para vocês, agrupa meia centena de obras estudadas por Warburg, incluídas nos painéis de Mnemosy por meio de reproduções. Juntas, as duas oferecem uma oportunidade ímpar de vislumbrar os processos por trás do pensamento dele. Pessoal, essa teoria de Warburg, de analisar a imagem, de pensar como ela é importante, como que ela pode transcender, como que ela pode se conectar com outras imagens de outros tempos, é tão importante que ela inspirou uma corrente de historiadores. Essa concepção foi utilizada por historiadores da arte, que hoje são as nossas maiores referências, como Panowski e Gombrich. E hoje, esses conceitos, essas ideias, essas metodologias de interpretação de imagens são consideradas uma das principais teorias da história da arte. Não é à toa que quem está assistindo meus vídeos aqui no canal, sempre quando eu vou por referência, sempre quando eu vou citar alguma questão teórica da arte, esses nomes são quase sempre os que estão na minha boca, que é o Panowski, o Warburg, o Gombrich, inclusive o Gombrich, que é o meu preferido. Não resta dúvida, então, pessoal, que o Warburg foi pioneiro em conceber as imagens de modo disseminado e universal, sem divisões hierárquicas entre culturas e mídias. Para ele, uma fotografia interessava tanto quanto uma pintura. Povos não europeus, tanto quanto a Europa. E foi percursor também nesse seu método, não somente em um olhar para a linguagem das formas, a chamada iconologia, como também para o seu interesse em estudos etnográficos, como instrumento para poder compreender a arte. Warburg, pessoal, ele era um pensador que entendia a cultura humana como um todo e buscava seguir devidas imagens como pistas para poder descender o que a gente tem em comum. Ele achava que as imagens tinham uma espécie de conexões. Quando colocadas umas do lado da outra, você poderia ajudar a interpretar. E ele também, em vários sentidos, nas suas ideias de cultura visual e arte global, que hoje um desafio não somente historiadores, como também artista, ajudou aí uma espécie de inovação da história da arte. Podemos aprender muito com a sua obra, com suas pesquisas, sobretudo na questão de que o pensamento visual requer aprofundamento no seu repertório. Lembrando que a proposta do vídeo de hoje era um vídeo curto para falar um pouco de Warburg, da sua teoria, das suas contribuições, para ajudar as pessoas não só a compreender as teorias da arte, mas também em pensar como elas podem, como essas teorias podem te ajudar a interpretar as pinturas. Se você quer saber mais sobre a vida de Warburg, sobre a sua teoria de forma um pouco mais aprofundada, vou deixar um link de um vídeo aqui, que é uma palestra, um professor especialista no tema, e está completo. Vale muito a pena ver se você tem interesse. Vou deixar aqui embaixo todas as referências que eu li, artigos e livros do próprio Warburg para vocês estarem conhecendo. Lembrando também, que aí está aparecendo para vocês, fotos da biblioteca, por causa do nazismo e sua descendência judaica, Warburg teve que tirar os seus pertences aí da Alemanha. E boa parte da sua biblioteca, na verdade, existem dois institutos hoje. O maior dele e mais conhecido é o Instituto em Londres, que hoje é referência em formação de historiadores. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem sugestão, quer ver um vídeo aqui de alguma teoria, de algum especialista, ou até mesmo de vídeo de artista, pode deixar aqui nos comentários, que a gente vai estar conversando. Lembrando que eu estou lá no Twitter, conversando com vocês, no Instagram, deixem-me seguir nas redes sociais. Se você gosta desse tipo de vídeo mais teóricos, que te ajudam a pensar, a analisar, deixe seu like, se inscreve no canal, porque isso é muito importante para o futuro do canal, para a gente estar conseguindo produzir mais conteúdos. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família, com quem você acha que pode ter interesse por esse tipo de conteúdo. Lembrando que para você ajudar o canal, além de fazer essas coisas que eu falei, né, como curtir e compartilhar, você ainda pode contribuir através da nossa campanha no Apoie-se, ou através da nossa chave Pix, da forma que a gente criou para poder estar ajudando o canal a crescer, porque só através das visualizações é muito difícil no YouTube. Então se você gosta, não deixe de nos ajudar. Então é isso, beijo e até a próxima.